Música A Honda se inspirou na popular literatura de cordel para divulgar seu modelo de entrada. Essa é a moto mais barata e mais econômica da Honda. Roda 50 km com 1 litro de gasolina. É ideal para quem quer gastar pouco, fugir do trânsito e também da condução lotada. A principal mudança, além dessa nova textura no banco, é que a Pop ganha freios combinados. Há uma distribuição de frenagem entre as duas rodas. Mais segurança para o motociclista. Música A nossa Pop 2019 vem com uma importante inovação tecnológica, que é o sistema de freio CBS. Esse sistema de freio CBS, que é o sistema combinado, ele é muito apropriado principalmente para quem tem pouca experiência. Ou receio de usar somente o freio dianteiro. Então, na frenagem com o CBS, quando você usa o pedal de freio, você tem a distribuição de frenagem da roda traseira e roda dianteira. Então, você tem uma frenagem mais equilibrada, que pode até salvar vidas. Uma vez que, com essa frenagem mais equilibrada, você encurta a distância de frenagem. Música Com apenas 87 quilos, a Pop 110 é leve e ágil no trânsito urbano. Traz motor de 110 cilindradas e câmbio de 4 marcas. Música E torque suficiente para encarar ladeiras, até com garoto. Música A moto é confortável, eficiente e segura. Uma boa opção para quem quer praticidade e economia. Música A principal diferença que eu notei, pilotando a nova Pop, em relação a minha, é a eficiência dos freios. E essa eficiência dos freios, pode com certeza, para um condutor, um piloto menos experiente, ele se beneficiar dessa nova tecnologia, sem ele estar sabendo. Música Música Se você quer comprar a Pop, o consórcio é uma boa opção. Tem planos de até 80 meses e parcelas que cabem no seu bolso. Música Música